É isso aí, galera! Uma manhã na oficina. Faz tempo que eu não venho aqui pra minha oficininha. Vamos voltar aos trabalhos, meter bronca aqui, fazer rabeca pra galera. E já vai começar a barulheira logo cedo hoje, hein? Olha o que que me aguarda aí, ó. Dois pedaços de cacheta. Muito bons. Tá? É isso aí. Mais um dia na oficina. Não é mole, não. Aí, pessoal. Mais uma manhã na oficina, domingão. O que me aguarda aqui é isso aqui, ó. Duas rabequinhas. Eu vou ter que meter o estilete agora. Fazer essa cabecinha aqui bem legalzinha e tal. Fazer um cravelhau aqui. Iocar as rabecas, né? Então, o trabalho hoje vai ser esse aí. É domingão, mas vai ser um dia trabalhoso, viu? E o pessoal pensa aqui em fazer instrumento glamouroso e tal, não sei o quê, não é? Mas é um dia de operário. Você levanta de manhã, faz um cafezinho, come uma bolachinha e vai pra oficina. Apesar que faz tempo que eu não tenho essa rotina de oficina. Mas hoje vai ser isso aí. Hoje vai ser oficina. O meu dia vai ser de oficina. Tá bom? E mais pra frente eu vou mostrando como é que tá as rabecas, tá? E mais pra frente eu vou mostrando como é que tá as rabecas. E mais pra frente eu vou mostrando como é que tá as rabecas. E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau